Fala aí meu povo desse YouTube, tudo bom com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui, em primeiro lugar, e seja muito bem-vindo ao canal do Artista Forasteiro. Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniel Wagner, eu sou um artista plástico, tatuador, grafiteiro, vivo no mundo da arte, entendeu? Vivo da arte. E quero dizer, pra quem não me conhece, pelo menos muita gente me vê pintando quadros na rua e não sabe que eu sou tatuador. Então aqui no norte, nessa região do Tocantins, eu tenho uma agenda lotada relacionada à tatuagem. E eu sou tatuador, gente, profissional. Pra quem não me conhece, pra quem me vê só pintando quadros na rua, não sabe que eu atuo nessa profissão também. Aqui no norte, tem várias cidades que não conhecem, não sabem que eu sou tatuador, principalmente lá pro lado do sul, centro-oeste, não sabem. Mas aqui no norte, aqui do Tocantins pra cima, Tocantins, Maranhão, Sul do Pará, Belém, Altamira, tudo sabe que eu mexo com tatuagem. E inclusive, muita gente gosta do meu trabalho de tatuagem. E por isso eu tô falando aqui pra vocês. Esse é um conteúdo novo, porque não tem conteúdo aqui relacionado à tatuagem aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo novo. Então, pessoal, todo esse trabalho que eu vou colocar aqui é tudo trabalhos meus de tatuagem. Vou colocar aqui pra vocês. Conheço um pouco aí do meu trabalho. Então, acompanhe aí. Beleza? Valeu! E aí 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 Tato no braço, floral com borboleta, pessoal, olha aí. Venha fazer a sua também, aqui no hotel Vila Rica, grupinho tapatins. Aí, pessoal, tato finalizado aí, ó, tato finalizado, a rosa com borboleta, olha aí, pessoal. Aqui, final, aqui, ó, estracinho fino, sombreado, olha aí, pessoal. Tato finalizado, olha aí, pessoal. Tato finalizado, olha aí. Olha aí, pessoal, trabalho preto e cinza, realista, leão sombreado. Olha aí, galera. Mais uma papo finalizada aí, pessoal. Mais um trabalho finalizado aí, pessoal. Maria Cristina, aqui está a referência. Tatuagem finalizada. Aqui, pessoal, na costela, rosa assombreada, resseguência. E aí, 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 pessoal, na costela, rosa assombreada. E aí, pessoal, na costela, rosa assombreada, resseguência. E aí, pessoal, na costela, rosa assombreada, resseguência. Esse são meus trabalhos de tatuagem. Espero que alguém daqui esteja gostado dos meus trabalhos de tatuagem. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Essa camisa aqui do Brasil, ó. Quem me deu foi o meu mano, Ivan. Valeu, Ivan. Obrigado aí. Por mais que o Brasil não foi campeão da Copa. Mas ele me presenteou com essa camisa aqui, ó. Original. Valeu. E a baixinha daqui do Hotel Vila Rica, aqui. Onde eu sempre me hospede lá. Daniel chega aqui e começa sem vergonhice. Gente, entrando e saindo, querendo fazer tatuagem. Baixinha, um abraço aí pra você, Baixinha. Tenho certeza que você tá assistindo esse vídeo. Abraço pra nossa Baixinha. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, apresentando as minhas tatuagens. Tô aqui em Gurupito, Tocantins. E daqui mais um dia eu vou passar em Araguaína. De Araguaína eu vou pegar ali Maranhão. Vou entrar de novo em Imperatriz, Açailândia, Santo Inês. E depois no sul do Pará, Redenção, Xinguara, Paraupebas. E eu vou sair cortando essas cidades. Beleza? Um forte abraço e tamo junto sempre. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.